É, vamos ver o que mais tem aqui, pergunto pro Thales qual uma prova que ele se superou dentro da pista e qual foi a mais marcante? A mais marcante ele já respondeu e uma que se superou até uma prova de recuperação assim que você lembra que foi bem marcante? Tem, ah tem uma, nesse ano de 2012 também, foi dessa mesma fratura que eu falei, só que eu tava disputando o título da Superliga, que naquele ano teve dois campeonatos, né, era o Brasileiro de Motocross e a Superliga de Motocross. E aí eu quebrei o braço antes do Brasileiro de Foz do Iguaçu, na quinta-feira, era o meu último treino antes de ir pra lá. E aí eu quebrei o braço, aí eu falei com o meu médico, ele falou, ó, não precisa operar, mas se você fizer cirurgia você ganha umas duas semanas aí de recuperação. Sim. Aí eu falei, ó, eu tenho corrido daqui duas semanas, serve? Ele falou, ó, não garanto, a gente pode tentar. Você tá maluco. Mas a gente vai fazer uma cirurgia, não vai imobilizar pra você já ganhar mobilidade e tal, confiança na mão. E aí você tira os pontos na cesta e aí você pode viajar. Aí eu fiz a recuperação certinha, alimentação, gelo, fazia físio duas, três vezes por dia pra ganhar força na mão, que ainda mais que era do acelerador, então era... Na mão direita, né? É, cobrava bastante. E aí eu lembro que foi em Brasília essa corrida, eu fui no consultório dele de manhã, tirei os pontos do braço e você via que a cicatriz tava bem aberta, se você ver hoje ainda ela é... Não fechou 100%. Aí eu fui cedinho no consultório, peguei o voo no meio-dia em Congonhas, fui pra Brasília, aí chegou lá, tava toda a estrutura já da equipe, aí peguei a moto, dei uma voltinha, eu coloquei aquele aparelho de articulação no punho, aí peguei a moto e falei, putz... Tô de boa. É, tô confiante, qualquer trepidação não era nem tanta dor, era mais medo. E aí eu falei, ah... Essa insegurança também é ruim. É, na pista de curva tá ok, vamos ver na pista amanhã. E tinha treino sábado, aí eu falei, ah, não vou arriscar sábado, vou tentar zerar a pista de salto assim, que tinha bastante salto. E aí eu acho que de trinta e pouco eu fiz vigésima oitava. Foi ruim, né, porque eu tava disputando o título e com certeza ia pegar um lugar ruim no gate. E aí eu tentei zerar, não consegui zerar a pista, fiquei um pouco com medo que tinha um salto encaixado assim, de encaixe. Aí eu dormi bem e tal, na época o Rodney era nosso treinador, ele falou, ó, vai tranquilo e tal, você tá com medo, o médico garantiu que a cirurgia segura, não vai quebrar, se quebrar vai quebrar em outro lugar, a pancada não vai quebrar o quebrado. Ele tá tranquilo, se quebrar vai quebrar em outro lugar, mas ali onde a gente fez a placa, ali não vai mexer. Pode ir pra cima que não vai quebrar não, rapaz, então vamos que vamos. Aí eu acordei domingo, não armava, consegui zerar a pista inteira e já fiquei bem mais confiante. E aí nessa largada foi até engraçado, que tinha o gate inteiro e o primeiro gate era meio ruim, ele era um pouco alto assim do chão e era um pouco negativo na primeira curva, ele era meio fora de... Fora de... Não era aquela coisa reta. Aí eu falei, putz, pra eu largar no 28º, tudo na direita, já vou largar mal lá. Falei, então tem o primeiro aqui, eu vou arriscar, né? Aí o Hector, acho que era meu companheiro de equipe, não quis pegar o primeiro, pegou o segundo e deixou o primeiro vago. Quando eu vi que sobrou, eu fui direto lá, peguei o gate. Aí meu pai falou, não, pode deixar aqui, se não for o primeiro vai ser o último igual o outro lá, então vou arriscar o primeiro. Esse dia eu larguei as duas baterias na frente no mesmo lugar. Caramba! E liderei um pouco a primeira bateria, e aí eu comecei a sentir dor e muita fraqueza no braço. Aí eu lembro que eu fiz quarto, mas tinha sido bom pra caramba. Aí eu fiquei contente, aí remédio, remédio, gelo. Esse dia eu tava dopadão de remédio, e aí na segunda bateria eu larguei na frente. Liderei, acho que cheguei a liderar metade da corrida. Só que aí eu cansei, eu tava bem duas semanas parado. Não parece muito, né? Mas em nível alto dá uma puta diferença. E aí eu terminei em segundo, fiz segundo na geral no dia. Segundo na geral? Na segunda geral. Aí quando eu tirei o curativo assim, que eu tirei o brace do braço, tirei o curativo. Os pontos tudo sangrando. Nossa, tá maluco, né? E aí só tava aí meu pai no dia, né? E minha mãe tava em casa, que ela não tinha ido. Aí eu subi no pódio e liguei pro... Nem liguei pra minha mãe, liguei pro médico. Falei, ó, deu tudo certo. O primeiro informado foi o médico antes da mãe. O braço tá sangrando, mas parece que tá tudo certo. Não tô sentindo dor, nada. Eu falei, não, é o ponto, porque tá muito recente e não fechou. Mas se o braço não tá desalinhado, a placa tá tudo reta, eu falei, não, tá certo. Você tá maluco. Missão cumprida. Pessoal, por favor, se inscrevam nessa bosta, por favor. Pessoal, por favor, se inscrevam nessa bosta, por favor.